48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso Parigame na área trazendo pra vocês Farm Simulator 2015, e galera, eu tô começando novamente aqui um save pra mim, eu baixei esse mapa aqui, achei louco demais ele, ele é bem rústico assim, e eu gostei demais desse mapa aqui, pelo jeito essa aqui é a nossa casa, eu não posso entrar nela e ela não deixou entrar, mas é uma coisa bem legal, tem uns vizinhos aqui, e aí tio, beleza? E a família, como é que vai? É assim mesmo, né? É, e tem várias ruas, o mapa é bem comprido aí, tem um banquinho aqui, dá pra fazer nada, vou mostrar o mapa pra vocês aqui, ó, ó lá, mostra aqui na rua cinza mesmo, ó, tem ali a número 1 que é a minha, e naquela bomba de gasolina é onde fica minhas coisas, é, daí tem uns negócios pra vender, que é esses douradinhos, tem o verde que é de grama, tem os bichos, né, os animais, é, tem lá em cima um negócio lá que não sei do que que é, tem os negócios de descarregar, e blá 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 blá, eu acho que aquele cinza lá é o meu silo, eu não rodei no mapa ainda, eu vou dar uma rodadinha com ele agora, eu vou pegar umas coisas aqui, é, pera aí, pera aí, eu peguei umas coisas aqui, eu tô jogando com os mods, ó, tudo mod, ó, maori, né, tem algumas coisas que eu tô pegando aqui, mais um, aqui é um class, aí é um class, é, é o mesmo do outro jogo lá, tem esse caminhãozinho aqui, que é bem da hora mesmo, e tem esse daqui que nós vamos dar um rolê com ela hoje, e vamos dar um rolê pelo mapa, vamos lá então, deixa eu ver aqui, a cozininha dele, acho que é aqui, beleza, vamos ir ver se é, dar um rolê pelas ruas aqui mesmo, dar um rolêzinho pelas ruas, então esse aqui é o primeiro episódio aí que eu tô fazendo aí dessa série, é, vou abrir outra série, ó, tem uns carros quebrados e tal ali, ó, esse aqui é o primeiro da série aí que eu tô fazendo minha caixa baratinha, esse aqui é o primeiro da série, ó, nossa casa é aqui, ó, é, ali da frente aqui, essa casa é aqui, do lado da loja, já, é, esse aqui é o primeiro, primeiro episódio aí da série que eu tô começando agora, os outros vão continuar no canal, se você quiser estar olhando os outros episódios, vamos continuar no canal, é, só que eu vou ter essa série aqui, e vou parar com aquela outra aqui, eu tava fazendo lá, aquela muito louca lá, que eu não tinha feito nada, né, tem uns caminhões, um quebrado velho ali, tem um desmanche aqui, ó, será que é isso? Tem uma ruazinha aqui cruzando, e esse mapa aqui vai estar na descrição, é, opa, o buraco, condicionado, esse mapa aqui vai estar na descrição, mas só que os mods que eu tenho aqui, que são muitos, eita lama, nossa senhora, foi metade do carro, é, esse mod aqui vai estar na descrição, o do mapa, mas só que os mods que eu tenho aqui no, no meu jogo, são muitos, 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 ó, lama aqui, ó, afundo o carro lá dentro, eita pereu lá, aqui, se você bater aqui, você tá ferrado nesse murão aqui, ó, é, os mods que eu tenho aqui são muitos, então, não poderia estar colocando de um em um pra vocês aí, mas eu vou ver o que eu vou fazendo, se eu vou fazer que nem o Euro Truck, um mod reviews aí, tipo assim, meio que isso, eu vou ver aí o que que eu faço, porque, eu tô com muito mod, ó, olha lá, mano, ihá, eu tô com muito mod aí, e eu, eita, achei que não tava gravando, ó, a câmera aqui do G27, ó, ah, não tá, não tá, vai ficar sem câmera do G27, é porque eu tô jogando com o teclado mesmo, e, bom, eu tava jogando aqui, eu tava gravando o G27, na verdade, mas isso aqui não tá funcionando, não sei porquê, beleza, vamos, eita, ó, o Drift, e, eu tô, eu tô aqui jogando aqui, então, a lama, eita, 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 para, é, eu tenho muito mod mesmo, quer ver, eu excluí uns até agora, aqui, ó, ó, tem isso aqui, que as promoções não tem nada, daí, tem aqui que é um extrator, uns caminhãozinhos, que é o caminhãozinho aqui que eu peguei, que eu mostrei pra vocês lá, daí, aqui tem umas escavadeiras, que eu tava usando no outro pra silagem, né, aqui tem uns caminhões, tem bastante caminhão aqui, bastante coisa também deles, uma colhetadeira, que eu tô usando, esse aqui eu não tô usando, porque é muito cara e pequena, aqui tem uns reboques, auxiliar, né, basculante, basculante, na verdade, é arados, uma cortadeira de grama, aqui é uns negócios de madeira, né, de silvicultura, aqui uns carros, muito louco, que eu tenho aqui, uma F100, F4000, quer dizer, é, uma pilhadeira, uns bagulho aqui, de, de fluida, e só, né, só quero ver o negócio aqui, tá, beleza, e vamos continuar dando um rolê aqui, é, mostrando o mapa pra vocês, deixa eu ver onde que eu tô, tá, beleza, vamos descer aqui embaixo, então, ali, pra ver se é, se eu tento descarregar ali, quando eu for pegar, deixa eu ver aqui, pra cá, cadê mapa, ok, ok, pode ir aqui, retão, eita, pega, eita, tem que ir devagar, filho de mãe, que droga, vou começar a andar devagar, mais ou menos, né, mais ou menos, mais ou menos, é, eita, aqui tem lama, aqui tem lama, ah, o cara fez propósito, essa rampinha, você vem correndo, eita, pega, olha isso aqui, ó, 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 eita, pega, é, lama, paredel, hein, choveu um pouquinho aqui, nesses últimos tempos, mas, vamos lá na, na bagaceira ali, pena, acho que eu tenho que descarregar, clica aqui, dali, só mata, vamos ver aqui então, é, acho que ali, meu silva, uhul, deixa eu ver aqui, tem lama bem na entrada aqui, bastante lama, aqui tem uma balança, esse carro aqui pesa só 1.186 toneladas, tá bom, o silva, quero o silva, quero o silva, vou para o outro lado, para cá, aí, vai reto, eita, ai, 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 beleza, para cá, nossa, cadê o silva desse negócio, isso aqui é para silagem, ah, isso aqui é de silagem, é tipo, o QG lá, tem mais um aqui embaixo, beleza, eu não sei onde que é meu sila ainda, para mim descarregar, para mim guardar meus bagulhos, eita, mas, deve ser aqui por perto, que droga, eita figa, então galera, eu voltei aqui, eu dei um problema no flaps, no flaps, eu dei um problema no flaps aqui, eu já arrumei, e eu achei aqui, o ninho dos bois aqui, aqui está o ninho dos bois, os bois nascem como cobra, não o ninho, aqui são os bezerrinhos, e os maiorzinhos ficam ali, tem os pigson aqui do lado aqui, vou achar os pigson, mais bezerro aqui, os pigson aqui na frente, eu falo pigson, mas é porco, tá vendo, sabe, aí eu falo pigson, por causa do Minecraft, pigman, tem um monte de coisa, que que é isso, se eu parar ali, pega, é estrume, e é que que nojo, eita, eita, então, vamos, dar um rolê aqui, mais, eita, bati de novo, vamos continuar aqui, no nosso rolê então, é, eu vou pegar a estrada aqui, é, como dá para ver, eita, tem uma estrada aqui, e aqui na salavoa, tal, eu não vou fazer nada aí, por enquanto, hoje, né, nesse episódio de hoje, eu não vou fazer nada, mas o próximo já vou colhendo aí, eu estou mostrando só o mapa aí, para vocês verem, realmente como que é, é, tem bastante coisa aí, para dar uma brincada, dá para dar um zoado legal aí, ó, maneiro, uma porra da utilização aqui, a seta, trocar de morte, a seta, a seta é vermelha no bagulho, aqui tem uma fazenda aqui, de venda de troço, troço, venda de troço, você vende, eita só, que físico, aqui é o tipo de uma outra cidadezinha, um vilarejinho, agora, onde você vende, eu já não sei, tá bom, vamos ver aqui, tem uma empresa zona aqui, beleza, aqui eu já sei onde que vende, né, só entrar aqui, nesse bagulho aqui, descarregar, né, entra aí filho, beleza, o outro aqui, é só chegar aqui, descarregar, e está firmeza, o outro lá, vamos ver ali, é, o outro aqui, é só chegar de ré aqui, colocar, e já é, eu vi isso também, esse outro aqui, eu já não sei como é que é, tem uma lombada monstra aqui, a outra ali, é só chegar na, na, com um quadrado ali, e coisa, e vender, beleza, vamos voltar aqui então, mas galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, é, é bem legal aí mesmo, o mapa, eita, quase bati, é bem legal esse mapa aí mesmo, é, tem bastante coisa, é, bastante legal, e, dá pra brincar bastante aí, esse aqui, eu não sei onde que vende ainda, tá, tem um cedo aqui, é, sei lá, não sei de nada aqui não, bom, mas, a gente vai apresentar isso aí, é, vamos apresentar isso aí com o tempo, então, mas valeu, vou ficando por aqui, até a próxima, e, fui, semana que vem tem mais um vídeo, e desceu aí pra vocês, tá, valeu, tudo para o é, tá é tchau, 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 tchau,